E vamos lá para aquele vídeo de interação direta com vocês, respondendo os inscritos com perguntas vindáveis de comunidade, do Instagram e dos vídeos aí que eu vou fazendo. Vamos falar de temáticas como melhor republicação até então, vamos falar sobre o fato de que talvez a trilogia do Nolan tenha ferrado a imagem do Batman e também de muitos outros assuntos bacanas, bora lá. João, Batman 1 ou Terra 1? Essa talvez seja a pergunta mais fácil que eu vou responder para vocês, porque sempre é Batman 1 aí com o melhor em qualquer tipo de aspecto. Não desgosto de Batman Terra 1, pelo contrário, eu gosto bastante. É uma obra que tem influenciado inclusive os trabalhos do Matt Rivers lá com a sua adaptação do universo do morcego, mas Batman 1 é uma obra diferenciada. Batman 1 para sempre vai ser aquela trama de introdução de um novo leitor ao universo do Batman. Claro, você pode começar por outros quadrinhos da sua leitura, mas de qualquer maneira Batman 1 acaba sendo um bom ponto de partida. Nós temos um trabalho fantástico do Frank Miller aí no seu auge, fazendo uma trama que honra bastante que é o Batman, desenhos magníficos do Dave Mazzuccelli. Então é realmente um quadrinho que está lá no topo, no topo, no topo. Não é só uma das melhores histórias do Batman. E nós estamos falando de uma trama que geralmente é o top 3, top 2, top 1 que seja, de histórias boas do Batman, das melhores histórias do Batman. Mas nós estamos falando de um quadrinho que é um dos melhores envolvendo gênero super-herói só como quadrinho mesmo, né? Não precisamos categorizar somente como melhor quadrinho de super-herói. Então realmente é um trabalho fantástico. Batman Terra 1 é um trabalho que também é muito bom, é muito bacana ver essa nova proposta com o Ai Morcego. Funciona muito bem, um grande trabalho de F. Jones e do Gary Frank. Mas Batman 1 com certeza é muito melhor e sempre recomendo você começar a ler o Batman através desse jibzinho batuta. Gabis Oliver, olá, você tem a esperança de um dia ver Reino da Manhã adaptado nos cinemas pelo James Gunn? Acho uma cómic incrível, minha preferida diria. Grande abraço. Impulsiva adaptação desse quadrinho, a gente não pode dizer isso. Nós estamos vendo alguns indícios aí de adaptação envolvendo Reino da Manhã. Já começo pelo símbolo do Superman. É uma boa inspiração aqui pra este Superman. E a obra do Alex Ross e do Mark Waid é uma boa trama envolvendo a DC como um todo. Quem sabe futuramente em uma obra, uma adaptação que talvez termine um universo, se por pensar dessa maneira, poderíamos ter uma adaptação no Reino da Manhã. Uma animação já seria uma boa, por mais que o grande problema é você emular o traço do Alex Ross, que é um traço bem realista. É uma coisa difícil de você fazer. Mas ainda assim poderíamos ver uma adaptação futuramente envolvendo o Magog, envolvendo o Superman aposentado voltando, o Batman com a sua armadura diferenciada, a Mulher Maravilha um pouco mais sangue nos olhos e assim por diante. Poderia ser uma adaptação interessante pra fazer futuramente. Mas teria que ser um ponto final de alguma coisa. Eu penso, pelo menos, né? Mas vai demorar. Se eventualmente tiver uma adaptação, vai demorar. Porque ainda você tem que estabelecer todo um universo. Entretanto, eu acredito que alguns elementos que fazem parte dessa história já podem ser adaptados para as tramas um pouco mais presentes. E concordo, é um bom quadrinho do universo DC. Inclusive, hoje em dia, aqui no Brasil, você tem duas possibilidades de você adquirir o quadrinho. Tem o formato Pocket, que é um formato que no preço de capta R$ 50,00. Não é uma coisa extremamente barata. Mas com descontos que vão aparecendo por aí, você consegue garantir um preço legal. E se não estou enganado, a versão absoluta ainda não está esgotada no site da Panini e em outras lojas. E a versão absoluta traz muitos extras, explicando todo o conceito dos personagens. Eu gosto muito daquelas páginas que explicam os easter eggs que o Alex Ross foi colocando nas páginas dos quadrinhos. Então é bem legal ver as homenagens aos criadores do universo DC. Ao mesmo tempo, aos Beatles. A coisas que fazem parte do lore de cada um dos personagens. A capa de primeiras aparições do Batman, Superman, Mulher Maravilha. É muito legal ver tudo isso. Eu lembro de uma matéria da Wizard no passado que falava de todas essas homenagens. É fantástico. Então sim, é um quadrinho que precisa ser lido por todos que gostam do universo DC. Por favor, vão atrás desta obra. Feijão Humano. Acha que a trilogia do Christopher Nolan ferrou com a imagem do Homem-Morcego? Fazendo com que quase todas as adaptações subsequentes ficassem presas à mesma estética? Eu penso que na verdade o Cavaleiro das Trevas foi uma obra assim que realmente deu uma revolucionada na época e acabou meio que perpetuando uma visão parecida com o que foi o Cavaleiro das Trevas. Tanto é que o Amazing Spider-Man lá, vivido pelo Andrew Garfield, bebeu muito do que foi o Cavaleiro das Trevas. Eu acredito até que os fãs do Homem-Aranha que não gostam muito desse filme culpam o Cavaleiro das Trevas por tudo que foi feito nesse trabalho. Infelizmente acontece. Mas eu acredito que foi uma coisa do momento ali. Não que necessariamente tenha influenciado os filmes de super-heróis e principalmente os filmes do Batman posteriormente. Porque na verdade vai muito da visão de cada um dos criadores. O Nolan pensava daquela maneira e fez o seu projeto. O Matt Reeves na verdade ele tem um pensamento diferente. Por isso que ele traz uma adaptação dessa maneira. E é importante destacar que a gente vai descobrir mais pra frente se realmente as pessoas que abominam o Batman realista e estão querendo ver um Batman fantasioso vão corresponder com uma nova versão do Homem-Morcego nessa pegada mesmo. Porque é uma coisa falar. Muita gente fala demais. Fala, fala, fala. Quando chega na hora do vamos ver realmente, de apoiar, de fazer tudo que tem que ser feito ali pra perpetuar então o Batman em outra pegada. Tem muita gente que tira o corpo fora, fala, pô, não era isso que eu queria realmente. Não era bem assim, não sei o que, né. Eu tô cansado de ver gente agindo dessa maneira. Então a gente vai ver mais pra frente como é que vai ficar o negócio mesmo. Mas depende muito de cada criador. Nós pegamos criadores aí que tem uma visão, uma proposta diferente com o Batman. Agora vem, por exemplo, o DCU com o Batman diferente. Então eu não acho que necessariamente a trilogia do Cabo das Trevas acabou meio que queimando, entre aspas, a imagem do Batman. Até porque em outras produções de sucesso também você vê um pouco do Batman fantasioso. Por exemplo, em animações, em jogos, né. A série Arkham tem muito do Batman, entre aspas, fantasioso. Nos próprios filmes dos anos 90, o Tim Burton, ele fez lá um filme que, nossa, ele pega muito de coisas que são diferentes do que é o Batman mais mundano. O Batman de Ocho Macri também tem um pouco disso. Então é mais a pegada do criador ali, né, daquela pessoa pensando em relação ao Batman daquela maneira do que necessariamente afetando todas as produções possíveis. Calhou, então, dessa galera que trouxe a visão um pouco mais mundana do Batman trazer aquilo que pegou muito o público, que acertou juntamente com o público. Então a gente vê outras pessoas trazendo outras propostas também conseguindo dialogar bem com o público que eles estão conversando. Então é só preciso acertar isso nos filmes. Mas em outras obras, animação, jogos, etc., já tá dando certo. Então é só a gente ir nesse caminho. Mas não acredito aí que Cabra das Trevas tenha ferrado alguma coisa, tenha acabado com a imagem do Batman pro público no sentido de você ver outras perspectivas. Dá pra trabalhar o Batman também, sendo um pouco mais fantasioso nos filmes. João Vitor Martino. Opa, Fábio, o que você acha sobre o fato do Gunn estar mirando adaptar os trabalhos de Morrison, tanto para Superman quanto para o Batman D.C.U.? Sei que você curte as duas obras, mas o que você acha das abordagens? Você acredita, assim como eu, que são versões bem definidas dos personagens para um grande público? Amo, cara, um abraço. As versões do Homem de Aço e do Homem Morcego de Grant Morrison, elas estabelecem muito bem que são os personagens no que envolve o seu lado mais super-herói, bem como resgatando muito do lore dos personagens que estão lá dos anos 40, 50 e assim por diante. Então é uma pessoa que soube trabalhar muito bem vários aspectos desses personagens. É claro que às vezes você tem que dar uma enxugada ali, porque Morrison traz muitas coisas que às vezes podem parecer um pouco mais complicadas. No Batman você tem algumas complicações ali, às vezes tem um texto um pouco mais truncado que acaba ficando um pouco abaixo. Se você pegar Batman e o Retorno de Bruce Wayne, essa parte aí no que envolve a fase de Morrison, ela vem mais ou menos, né? Mas tirando alguns excessos que envolvem muito mais narrativa do que o conceito, eu acho que realmente são trabalhos que acabam honrando bastante esses dois personagens, que o James Gunn sentiu que realmente seriam possibilidades de você fazer adaptações então, ou pelo menos pegar alguns elementos para colocar então as adaptações que serão feitas no DCU. Grant Morrison é realmente uma pessoa que entende muito o que envolve todos esses personagens do universo DC, tem livros, etc, conversando o que envolve então a gênera do super-herói, até o que a gente tem de conceitos envolvendo o Batman e o Superman. Então é uma pessoa que você deve pegar como exemplo para fazer boas construções, né? Pegar os conceitos estabelecidos em suas obras para você trabalhar então esses personagens. Então acho muito válido. É à toa que o James Gunn considera Grant Morrison realmente como um dos grandes criadores aí de quadrinhos e de super-heróis. Então realmente você tem que mirar em grandes trabalhos em pessoas que realmente souberam trabalhar muito bem esses personagens. E Grant Morrison soube trabalhar muito bem o Batman e o Superman. Então vale a pena realmente seguir o caminho que foi estabelecido por essa pessoa. E vamos lá para o vídeo de aquisições. Essa semana não chegaram muitos quadrinhos, mas tem Funkos aqui, né? Aumentando um pouco a coleção, né? A prateleira ou a parede de Funkos aqui. Temos coisas interessantes. Tem o Benny do Cabrera das Tréveses e Surge, né? Uma edição especial dos 85 anos do Batman. Você vê inclusive tem até o cartazinho lá do Duas Caras aparecendo no momento que o Benny está conversando com o povo de Gotham City falando olha aí as besteiras que a galera fez, não sei o quê. Tem também a versão do Batman monstro lá que aparece em Batman Begins quando ele está encarando o espantalho depois que o Jonathan absorveu o gás do medo, né? Ou seria o spray do medo. Enfim, de qualquer maneira é a versão mais potente do Batman. E para fechar temos outra versão do Batman, a versão alternativa que é o Batman 1 milhão. Eu adoro esse Batman, acho muito bacana. Esse personagem que não tem nome, mas que comanda lá o planeta Plutão Prisão que fica no futuro do universo DC. Inclusive a gente estava falando de Grant Morrison, né? DC 1 milhão aí é uma belíssima saga que tem que ser republicada completa aqui no Brasil, né? Não só as partes que envolvem a Liga da Justiça. Porque eu gosto muito dessa versão do Batman aqui. E a DC tinha que explorar mais esse Batman. A última história que saiu foi naquelas revistas do Batman lá que tinham várias tramas de personagens do universo do morcego. E você tem uma trama pequenininha que trazia um pouco mais, inclusive, de poderes, entre aspas, para esse Batman. Mas eu gosto muito do Batman 1 milhão. Enfim, essas foram as aquisições para coleção aqui. E vou aproveitar e fazer o jabazinho rápido aqui que não pode faltar, né? Se você gosta do projeto de caverna no morcego, você pode ajudar fazendo suas compras através dos links comissionados. Links da Amazon, Panini, Mundo Infinito, Magazine Luiza, Comics & Signature. São várias lojas aí que você pode fazer suas compras e ajudar o canal. Participe dos grupos de descontos também, tanto do WhatsApp quanto do Telegram. Na descrição do vídeo tem um link para você fazer parte. Todo dia eu estou divulgando alguns descontinhos por lá. Aí você vê se apareceu o quadrinho que você gosta, o produto que você gosta. Se apareceu no preço que você também está curtindo ali, né? Cabe no seu bolso. Aí você vai lá e faz a rapa, né? É um canal para ajudar você a economizar e ao mesmo tempo você ajuda aqui este trabalho. Então se você for fazer suas compras nessas lojas citadas em qualquer outra loja da internet, qualquer tipo de produto, use os links que estão aparecendo na sua tela, que dessa maneira você me ajuda a manter esse projeto de Batman ativo. Eu muito obrigado e sempre forçando você não pagar nada mais usando esses links. Eduardo Firmiano, inclusive ele é membro do canal, valeu por ser membro. Para você, qual a melhor republicação recente do universo do morcego? Bom, vamos levar em consideração o ano 2024, né? Está quase acabando o ano, outubro já está acabando, novembro vai passar rápido, daqui a pouco é Natal. Então a gente já começa a pensar o que houve de bom e de ruim este ano aí. Como de prática, nós tivemos várias republicações interessantes passando este ano. Você teve a queda do morcego começando novamente na saga do Batman, você teve lá aqueles trabalhos do Matt Wagner, que é Batman e os homens monstros, Batman e o monge louco. Você teve jogos de guerra, você teve Batman fugitivo barra assassino, Batman vampiro. Aí teve aqueles de praxe, né? Cabelo das Trevas, piada mortal que vai aparecer agora também. Enfim, são várias obras muito interessantes aí sendo republicadas. Mas aqui eu penso que, na verdade, nós temos que dar uma enxugada e pegar aquilo que estava devendo faz tempo sair no Brasil. que às vezes você tem ali uma mistura de o que era uma republicação, o que é uma republicação, com algo que é inédito. Então, pra mim, na minha cabeça, vem dois títulos que eu acho que são os melhores na questão de republicação, que é Bruce Wayne Assassino Barra Fugitivo e Batman Trilogia do Vampiro. Batman Trilogia do Vampiro efetivamente é uma republicação do começo ao fim. Bruce Wayne Assassino Barra Fugitivo é uma republicação, mas ao mesmo tempo tem coisas inéditas aparecendo nesses dois encadenados lançados pela editora Panini Comics. E aí fica uma disputa dificílima pra você escolher, porque são grandes obras, realmente. Então, eu penderia, na verdade, pra escolher como melhor republicação Bruce Wayne Assassino Barra Fugitivo, porque tem Brubaker, tem Greg Ruka, tem grandes desenhistas participando ali. É uma história que realmente te prende do começo ao fim. É um trabalho excelente. Trilogia do Batman Vampiro é um trabalho muito bom, dos melhores trabalhos envolvendo o terror do homem morcego. Um dos grandissíssimos trabalhos envolvendo o Elseworld do Batman. Mas eu acho que na questão de qualidade, Bruce Wayne Assassino Barra Fugitivo acaba ganhando. Mas ainda assim, a teologia do Batman Vampiro é um grande quadrinho pra você ir atrás. Então eu fico nessas duas, mas pendendo realmente pra essa mega saga do Batman, que tava devendo, ó, faz tempo pra ser lançada por aqui. Eu já até cheguei a destacar no meu vídeo de Batman Bruce Wayne Assassino, que é um dos melhores lançamentos da Panini pra esse ano, sem sombra de dúvida. E quando você traz a categoria melhor republicação, então pra mim esse é disparado o melhor. Não tenho aí o que falar contrário disso. Mas ainda assim você vai ver outras grandes republicações aparecendo aí. Hoje, inclusive, você vê a Panini trazendo muitos clássicos do Batman, tentando manter no seu catálogo efetivamente. Batman Coçado, Batman Veneno, Batman Gothic, Batman Xamã, vira e mexe estão voltando aí pra prateleira, pros checklists da editora Panini. Tem que continuar assim, porque realmente são obras ali, são boas pra galera que quer começar a ler o Batman também, né? Então é importante isso. Ou seja, a Panini sempre vai estar relançando essas coisas aí, e que continua assim sempre. Mas aqui fica a minha dica então pra você ir atrás quando puder, porque eu sei que o preço é salgado, mas quando você tiver a possibilidade, quando não atrapalhar o seu bolso aí, vai atrás. Bruce Wayne Assassino Barra Fugitivo, é o lançamento do ano 2024. Vai entrar na minha lista de melhores lançamentos em quadrinhos da Panini pra 2024, não tenha dúvida disso. Mas e pra você? Qual foi a melhor republicação desse ano aí? O que você achou que realmente foi aquela republicação que tá faltando faz tempo no mercado brasileiro? Comente aqui embaixo, responda outras perguntas também, e todo dia tem vídeo aqui no canal, por isso eu vou sugerir dois videozinhos pra você assistir. Comentei o sucesso entre o público e crítica de Absolute Wonder Woman e Batman Arkham Shadow, dois grandes lançamentos dessa semana aí que vem conquistando a galerinha, né? E realmente também tem vendido bem também. Comentei esse aspecto. Veja o videozinho. E além do mais, já que eu falei de Batman Arkham Shadow, dá uma olhadinha lá na minha resenha, entre aspas, com spoilers da história, deste jogo aí que realmente a gente não dava nada e ganhou o público de uma maneira que você fala, pô, essa galera se dedicou fortemente pra fazer um bom trabalho na série Arkham. Veja esses dois vídeos aí, bons vídeos produzidos essa semana no canal. Agradecendo como sempre os membros aqui deste canalzinho batuta, muito obrigado por ajudar a financiar esse projeto. Vocês são demais, seja membro você também. Valorzinho bem pequenininho, de R$3, R$3 não faz a menor diferença e ajuda pra caramba todo esse projeto. Não esqueça de curtir esse vídeo e se inscreva no canal se você é novo ou nova, que é o melhor lugar pra você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. É isso que eu vou ficando por aqui.